Uma alegria muito grande estar fazendo hoje o lançamento do livro Teoria e Prática de História Oral que tem uma grande honra. É que ele está saindo junto com outro livro chamado História Oral em Piracicaba do meu amigo João Humberto Nassif. Na realidade nós íamos fazer um livro só, ia ser um livro com a parte teórica minha e a parte prática dele, mas depois decidimos fazer separadamente. São dois livros, tratam do mesmo assunto a minha abordagem é mais teórica, metodológica, a dele é mais prática, voltada para a história de Piracicaba O João Humberto há quase 30 anos entrevista pessoas de todas as condições, todas as classes sociais de Piracicaba e região e ele registrou depoimentos pessoais fantásticos que no futuro vão constituir uma matéria-prima fundamental para quem quiser escrever sobre a história, sobre a sociologia de Piracicaba Piracicaba na segunda metade do século XX e na primeira metade do século XXI. Está certo? Perfeito. Muita generosidade do meu caro colega aqui Armando, meu confrade, na verdade. E esses 30 anos são aproximados na realidade, né Armando? Teve um período que eu fiz, foram 12 anos na Rádio Educadora e nós fazíamos ao vivo. E foi muito interessante porque por aí passaram desde pessoas bastante humildes até pessoas assim com um grau de importância bastante elevado não só dentro do município de Piracicaba mas também a nível nacional. E depois nós tivemos a oportunidade de entrevistar personalidades inclusive da televisão como Juca Chaves, Mocê Franco, uma série de pessoas que de expressão nacional. Generais, bispos, pessoas humildes e todas elas sempre com... Esportistas, né? Esportistas, bispos. Bispos não são fáceis de serem entrevistados. Eles são bastante... muito bem formados, têm uma formação cultural fantástica e não menosprezando os demais, né? Professores universitários, inclusive nós temos hoje a presença de um deles aqui que é um grande mestre que é o professor... famoso professor Rolim, né? Mais conhecido como professor Rolim e... que me emocionou a vinda dele aqui. É... Eu fico muito satisfeito por essa escolha. O Armando fez uma triagem aí, inclusive esse material que ele falou nós temos muita coisa que ainda não foi transcrito e que eu tenho que transcrever, né? Pessoas, uma boa parte, infelizmente, não estão mais conosco. Entre eles, Walter Acoste, que é uma entrevista fantástica aonde ele conta o episódio de 1932, junto com o médico doutor Nelson Meirelles e Valdemar Romani Oscar Valdemar Romani, que foi prefeito de Rio das Pedras e... isso foi no rádio, né? E nesse período, alguém ligou pra rádio. Era um dos ex-combatentes de 1932 que lutaram juntos e foi até uma cena curiosa, porque caíram todos numa choradeira danada, né? E nós tivemos que, obviamente, contornar essa situação. Essa história de choradeira até é interessante. São os bastidores do rádio. É... Por mais de uma vez, inclusive pessoas que a gente, por ética, né? Não vai citar o nome, mas pessoas de extrema importância aqui na cidade de Piracicaba, elas começavam a lembrar do passado, né? E a gente cutucando, né? E eu tive que pedir intervalo comercial pra poder a pessoa se recompor e tudo, né? Não passar uma situação, às vezes... E tem histórias que nós demos muita risada também. Enfim... Entrevistar é... É uma arte. Não deixa de ser uma arte. É... A gente tem muita coisa a dizer, porém, se eu ficar aqui, eu vou tomar o tempo de vocês todos, né? Eu vou passar o microfone aqui ao meu confrade, Armando. Esse livro é apenas uma pequena amostra do tesouro que este meu amigo, meu coetâneo, vem montando ao longo das décadas. É uma pequena amostra. São quase mil entrevistas. Nós selecionamos 14, 15, né? Chega a mais de mil. Mais de mil. Mais de mil. Aí estão... Isso tudo está disponibilizado, ou pelo menos em boa parte, na internet. Eu recomendo muito que procurem o site, o blog dele. É uma riqueza estonteante. É o depoimento que eu tenho a dar. Maravilha. Obrigado. Olá, tchau.